Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e no vídeo de hoje nós vamos analisar uma fala do senhor Jacob São Trovão que vem em uma sequência de estudos de O Livro dos Médiuns no canal da FEB TV. Ele vem desenvolvendo vários comentários a respeito de O Livro dos Médiuns e recentemente ele vem ali comentando os itens do capítulo da formação dos médiuns que trata especificamente do desenvolvimento da mediunidade. Essa leitura que é feita, esse estudo parte de uma mentalidade e essa leitura e esse estudo trabalha uma reflexão da obra de Allan Kardec que se adequa a uma mentalidade. E é exatamente o que nós vamos observar no vídeo de hoje a partir da leitura do item 204 do capítulo 17 do Livro dos Médiuns que é o foco do estudo desse vídeo do senhor Jacob São Trovão. Ele inicia com a leitura do item 204, mas pontua vários outros itens desse capítulo e de outros capítulos porque faz parte da interpretação que ele quer dar ao item. A gente vai já ver tudo isso, deixa eu colocar aqui, tanto aqui o senhor Jacobson bem no início do estudo. O estudo todo tem uma hora e oito minutos, mas a gente não vai acompanhar o estudo todo. Eu já vou pular aqui para a parte que interessa, para a parte principal do comentário que a gente quer fazer em cima desse estudo que ele faz. Então vamos iniciar aqui porque vamos analisar boa parte da fala dele. Não vamos analisar tudo, mas vamos analisar boa parte. É que Kardec analisa a formação dos médiuns, ou como a gente costuma dizer, o desenvolvimento da mediunidade. Nós teremos ainda dois temas nesse capítulo, que é a mudança da caligrafia e a perda e a suspensão da mediunidade. Nós estamos à altura do item 204, desenvolvendo esse tema ainda sobre a formação do médium. No item 204, Allan Kardec faz uma observação no seguinte sentido. Uma das coisas mais importantes a ser observada no desenvolvimento da mediunidade seria o modo da evocação, a calma e o recolhimento. Ou seja, no programa passado nós falamos sobre algumas formas de se rogar a presença dos espíritos ou como Kardec utilizava a expressão evocar a presença dos espíritos. E ele mostra uma singela prece a fim de atrair a presença dos benfeitores espirituais. Nós usamos a palavra evocação, mas Kardec desenvolve essa temática. Nós teremos um estudo específico sobre o assunto em que ele diz que toda prece é uma evocação. Essa é uma definição de Kardec. Então, quando nós fazemos uma prece, nós estamos evocando, sim. Aqui já vale o comentário com base nessa afirmação que ele faz, de que toda prece é uma evocação e essa é uma afirmação que encontra-se na obra de Allan Kardec. Então, a gente já se vale desse comentário dele para dizer o seguinte. Beleza, toda prece é uma evocação, mas nem toda evocação é uma prece. Nós aprenderemos com Allan Kardec a fazer a evocação e a depender do contexto e do objetivo em que a evocação é feita ou a quem ela é dirigida, nós não poderemos entendê-la como uma manifestação equivalente à prece. Então, toda prece é uma evocação, mas nem toda evocação será entendida como uma manifestação equivalente à prece. Beleza? Vamos pontuar isso aqui. Voltando ao vídeo. A Deus, a Jesus, aos bons espíritos, o nosso anjo de guarda, os espíritos protetores, os mentores. E ele chega a explicar que nem sempre aquele espírito ao qual você se dirige tem condições de vir. Mas se é um benfeitor espiritual e você faz uma prece a ele e ele não pode comparecer de imediato, um outro espírito de mesma hierarquia ou até a pedido dele comparece para atender aquela súplica. Os espíritos dizem que não existe prece sem resposta, não existe um pedido sem que haja uma resposta, mesmo que a resposta seja o silêncio, porque isso não é o que às vezes a gente precisa. Então, mais importante, diz Kardec, do que o modo de evocar, ou seja, das palavras, do jeito de falar, porque ele coloca que não existe uma fórmula, é falar com sentimento, com sinceridade, são a calma e o recolhimento juntos ao desejo ardente e à firme vontade, se conseguir o intuito, ou seja, a manifestação de um espírito que o médium tem em transe. Então, para que o transe mediúnico aconteça, com segurança, é necessária a calma do próprio médium, das pessoas que estão em torno do médium. Ou seja, não tem nenhuma ansiedade para a manifestação dos espíritos. Recolhimento. Ou seja, evitar-se a busca de manifestações mediúnicas em público. Muitas pessoas perguntam por que a reunião mediúnica é privativa. Essa é a própria orientação de Allan Kardec. Porque quando a pessoa está mais isolada, ou seja, sem tumulto da presença de outras pessoas que não estão envolvidas na atividade, a presença delas, o pensamento delas interfere muito, a própria curiosidade. É interessante que nem sempre o silêncio exterior à sala é necessário para que o transe aconteça. Nas grandes cidades, ou nas cidades, de certo porte, é muito difícil você ter um lugar em que não haja nenhum barulho de automóvel, de pessoas passando, enfim, essa movimentação de rua, principalmente se a janela do centro fica para o exterior. Então você vai ter ruídos. Isso não deve atrapalhar a concentração do médium. O médium, na verdade, com o tempo, ele vai aprendendo a vencer essas interferências exteriores, focando a sua atenção naquilo que ele está fazendo. Então, quando Kardec fala aqui de calma e recolhimento, esse isolamento mais relacionado a público, a pessoas. Isso fica muito claro quando ele vai estudar a reunião mediúnica, lá num dos últimos capítulos de O Livro dos Médiuns, quando ele fala da sociedade parisense de estudos espíritas, em que realmente um grupo menor se reunia com os mesmos propósitos, com a harmonia psíquica necessária para que o fenômeno aconteça. Alguns médiums se sentem muito incomodados com barulhos, mas isso deve ser superado na medida em que ele se concentra e ele acaba ficando envolvido no próprio transe mediúnico, ele vai verificar que esses ruídos interferem muito pouco. Então, com a experiência, o médium consegue, sim, superar essa questão dos barulhos que vêm de fora do centro espírita. Agora, o ruído psíquico das pessoas presentes é muito complexo de ser superado. A gente via, por exemplo, o Chico Xavier psicografando em público. Beleza. Aí ele vai falar sobre essa questão das reuniões abertas ao público. Ele está comentando aqui esses fatores determinantes para uma maior ou menor homogeneidade. É algo até bastante interessante. Eu vou avançar aqui um pouco, porque aí nós estamos no início do item 204. Deixa eu ver aqui qual é o trecho que ele começa a comentar ao final do item 204. Então, deixa eu ver aqui. Tudo que ele vai comentar, aí que eu estou avançando, vocês vão poder ver depois, o link vai ficar aqui na descrição, ele vai falar sobre a questão do recolhimento, as reuniões abertas ao público. Aí vai colocar o Divaldo e o Chico Xavier como parâmetro. Aí vai justificar porque é que o Chico podia fazer aquilo, o Divaldo. Enfim, o desenvolvimento da conversa foi todo nesse sentido. Aí aqui ele vai falar a partir exatamente da metade do item 204. Deixa eu dar aqui o play. Exaltação. A solidão, o silêncio, o afastamento de tudo, o que possa ser causa de distração, favorecem o recolhimento. Aí ele faz uma colocação que leva a um entendimento que precisa ser bem refletido. Então, diz Kardec, uma só coisa resta fazer. Renovar todos os dias a tentativa por 10, a um quarto de hora ou 15 minutos de cada vez, durante 15 dias, um mês, dois meses, e mais se for preciso. Conhecemos médios que só se formaram depois de seis meses de exercício, ao passo que outros escreveram correntemente logo da primeira vez. E aqui merece uma explicação. Ou uma reflexão. Porque Kardec aqui está dizendo que a pessoa tem que renovar todos os dias, por 10 minutos a 15 minutos, no máximo de cada vez. Então, isso seria uma psicografia em casa. Ele está estudando a psicografia. Nós precisamos, para compreender o pensamento de Kardec, entender que ele fez um trabalho científico. Então, ele descreve no livro dos médios todas as formas de desenvolvimento da faculdade mediúnica. Ele diz o modo. Mas a gente não pode, sob pena de ter um erro interpretativo, de isolar certas colocações do conjunto da obra. Então, aqui ele está dizendo que a pessoa deve tentar psicografar todos os dias. É um fato. Ele viu isso. Isso é possível. Ou seja, uma pessoa pode, em casa, todos os dias, tentar a psicografia que ela vai desenvolver. Ele está dizendo isso, porque é um fato. Só que, ao longo do estudo da obra, e é por isso que eu disse que a gente não pode fazer uma análise apenas desse fato, dessa orientação isolada do contexto, porque aqui ele está descrevendo que isso é possível e realmente é possível. Então, vamos lá. É um fato. É possível. E Allan Kardec recomenda. Até aqui é todo mundo de acordo. Ele mesmo está colocando. É um fato. Você pode, seguindo a orientação desse capítulo, com base em todo o estudo que o livro dos médios oferece, você seguindo a orientação específica relativa ao desenvolvimento da psicografia, nesse dado momento, você entende por que Allan Kardec te sugere isso, ele está colocando de forma muito clara, você vai chegar naquele ponto em que renova as tentativas todos os dias, ali 10, 15 minutos por dia. Você reserva um tempo para se dedicar ao exercício da mediunidade. E isso, ele está colocando que pode ser em casa, como você pode praticar em qualquer outro lugar que você julgue adequado a partir do entendimento das condições necessárias para que o fenômeno se realize. Então, vamos lá. Ele está pontuando isso. Allan Kardec dá essa recomendação, estabelece isso como orientação, e o senhor Jacobson, ele coloca isso. Então, Allan Kardec entende que isso é possível e dá a recomendação. Mas vamos lá. Olha só o que ele diz. Mas, em capítulos posteriores... Mas, em capítulos posteriores... Ele vai dizer que isso não é conveniente. O que é que não é conveniente? Desenvolver a mediunidade em casa? Particularmente em casa? Vejamos. Vamos chegar lá no ponto em que o senhor Jacobson vai dizer isso daqui, que ele afirma que, mais na frente, Allan Kardec vai dizer que isso não é interessante ou conveniente. Vamos lá. E aí é que é muito interessante. O que nós vamos ver, por exemplo, no item mais adiante, no item 282, que nós ainda vamos estudar. Eu vou só antecipar aqui para mostrar essa questão de visão de conjunto da obra. Se a gente para aqui nessa questão de treinamento diário em casa, a gente vai enxergar somente isso. Mas Kardec fala que o exercício da mediunidade tem obstáculos. Tem certos critérios. Então, lá no item 282, ele vai... Peraí. Item 282. Vamos abrir aqui o texto para ver. Item 282. Questões sobre as revocações do capítulo 25. Certo? Então, deixa eu voltar aqui. Vai dizer obstáculos. Vou voltar a fala dele para a gente acompanhar o texto. Vamos lá. Mas Kardec fala que o exercício da mediunidade tem obstáculos. Tem certos critérios. Então, lá no item 282, ele vai dizer algo diferente. Ele diz assim. Quando estão sozinhos os médios ou isolados, sobretudo os que se iniciam na tarefa, devem abster-se de tais evocações. Ele está falando aqui, ele faz uma pergunta, isso aqui é uma resposta dos Espíritos. Ele pergunta para os Espíritos se é conveniente você evocar Espíritos inferiores. Então, o Espírito dá uma resposta genérica, que não se deve evocar Espíritos inferiores de forma alguma para se desenvolver a mediunidade, nem para se fazer perguntas ou fazer pedidos. E aí, o Espírito fecha com essa ideia. Quando estão sozinhos ou isolados, os médios que iniciam a tarefa devem abster-se de tais evocações. Aqui há um conflito, então, dentro do próprio livro dos médios? Não. É porque Kardec vai explicando as possibilidades do desenvolvimento. Claro que não. Vamos lá. Vamos ler aqui a pergunta que ele comentou agora. Porque ele leu só o final. Haverá inconveniente em se evocar em Espíritos inferiores? E será de temer que, chamando-os, o evocador lhes fique sob o domínio? Vamos observar que a pergunta, ela é muito específica, porque é relativa à evocação de Espíritos inferiores. Nos itens anteriores, até o que o Sr. Jacobson já leu, é dito que a necessidade daquele que busca o desenvolvimento é de se vincular aos bons Espíritos, de evocar o anjo da guarda para as primeiras tentativas. E lá no final do capítulo 17, se diz dos inconvenientes do médium iniciante, na busca de ver resultado logo, de evocar ou de se ver ali envolvido com Espíritos inferiores, a partir mesmo da evocação com o propósito de desenvolver a mediunidade. Allan Kardec vai dizer que não é uma boa saída, se valer da evocação de Espíritos inferiores, para desenvolver a mediunidade. Então, a pergunta aqui, ela é específica, dirigida a isso. A evocação de Espíritos inferiores será de temer, chamando-os o evocador? O evocador, eles fiquem sob o domínio? Olha só, e aqui o Sr. Jacobson, ele não lê a primeira parte da resposta. Porque a primeira parte da resposta, ela coloca uma condição muito importante para esse caso, em que Espíritos inferiores são evocados. Olha só. Eles não dominam, senão os que se deixam dominar. Aquele que é assistido por bons Espíritos, nada tem que temer. Impõe-se aos Espíritos inferiores, e não estes a ele. Então, aquele que é bem assistido, ele se impõe aos Espíritos inferiores, e não os Espíritos inferiores que se impõem ao evocador. E aí vem a segunda parte que o Sr. Jacobson leu. Isolados, os médiums, sobretudo os que começam, devem abster-se de tais evocações. Os médiums iniciantes devem evitar, quando estão sozinhos, sobretudo, como se coloca, isolados, sozinhos, vamos entender assim, os médiums iniciantes devem se abster de tais evocações. E isso é coerente com o que a gente vai encontrar no próprio capítulo 17. Vamos ver lá no capítulo 17, no item 211, que a recomendação é se vincular aos bons Espíritos e ao anjo da guarda. E diante da percepção de que você está envolvido com Espíritos inferiores que exercem um domínio, ou seja, se você detecta sinais de obsessão, Allan Kardec dá as recomendações necessárias para que você preste atenção nesses sinais e tome a atitude correta. O item 211 do capítulo 17, que o Sr. Jacobson ainda vai chegar lá, toca nesse particular. E como o Sr. Jacobson mesmo disse, é importante o Instituto da Obra como um todo e Allan Kardec desenvolve esse tema da obsessão e da identidade dos Espíritos em capítulos próprios. Vamos lá no item 211, só para a gente ver. Deixa eu colocar aqui, item 211. O escolho com que topa a maioria dos médiums principiantes é o de terem de haver-se com Espíritos inferiores. É o escolho, é um obstáculo. É um obstáculo. E devem dar-se por felizes quando são apenas levianos. Se é só leviano, já tem que... Opa! Podia ser muito pior. Beleza. Toda atenção precisa umpor em que tais Espíritos não assumam predomínio, porquanto, em acontecendo isso, nem sempre lhe será fácil desembarassar-se deles. É ponto este de tal modo capital, sobretudo no começo, que, não sendo tomadas as precauções necessárias, podem-se perder os frutos das mais belas faculdades. Então, vejamos que no próprio capítulo 17, Allan Kardec chama a atenção para as dificuldades da prática da mediunidade. E é importante que a gente tenha isso em mente. Allan Kardec dá as recomendações e esclarece quanto às dificuldades, porque elas são próprias do fenômeno. Mas em nenhum momento ele vai dizer não faça sozinho. Ele vai dizer é essa a orientação e aí você tem que estar atento para esses detalhes agora. Esses detalhes, eles independem se você está só ou se você está em grupo. Vejamos. A primeira condição é colocar-se o médium com fé sincera sob a proteção de Deus e solicitar a assistência do seu anjo de guarda, que é sempre bom, ao passo que os Espíritos familiares, por simpatizarem com as suas boas ou más qualidades, podem ser levianos ou mesmo maus. Deixa eu subir logo aqui e pronto. A segunda condição é aplicar-se com meticuloso cuidado a reconhecer, por todos os indícios que a experiência faculta, de que natureza são os primeiros Espíritos que se comunicam e dos quais manda a prudência sempre se desconfie. Isso daqui vale para o indivíduo sozinho, isso daqui vale para o indivíduo em grupo. Ah não, mas eu estou no grupo, então isso daqui não vale, eu não tenho que me preocupar com isso. Não é bem assim não. Então o indivíduo está iniciando, ele busca ali o exercício, fez a prece com sinceridade, como a gente acabou de ler, busca vincular seu seu anjo da guarda, mas na hora que começou a exercitar, ele atento à manifestação do Espírito, observando esses indícios, com base nessa orientação de Allan Kardec, ele já fica de orelha em pé, como é dito aqui, se forem suspeitos esses indícios, dirigir fervoroso apelo ao seu anjo de guarda e repelir com todas as forças o mau espírito, provando-lhe que não conseguirá enganar, a fim de que ele desanime. Com base na leitura que o Sr. Jacob Lopeson está fazendo, a gente vai ver o restante dos comentários que ele faz, ao invés de a gente ler isso daqui que Allan Kardec coloca, a recomendação seria qual? Olha, se você começar, e aí de repente os indícios lá forem suspeitos, você de repente perceber que se trata de um mau espírito, que busca dominar o exercício daquela faculdade, qual seria a recomendação? Olha, não faça, hein? Ainda mais você sozinho em casa, já viu, hein? Procure um centro espírita, porque no centro espírita de repente isso não vai acontecer. E aí tem mais, se você se deu conta, está percebendo a coisa ainda por esse caminho, é melhor você abrir mão por completo. Deixa para lá, porque afinal de contas você não está no lugar adequado, a ambientação não é a do centro espírita, então deixa isso para lá, porque é perigoso, sempre a ideia do perigo, que o Sr. Jacobson vai já colocar de forma muito mais clara. Mas aqui não, Allan Kardec vai dizer, olha, se forem suspeitos esses indícios, faça o seguinte, dirija fervoroso apelo ao seu anjo da guarda, porque o médium iniciante não vai evocar espíritos inferiores com base lá na questão do item 282. Ele vai evocar o seu anjo da guarda, o médium iniciante vai buscar os bons espíritos, o seu anjo da guarda, então vai renovar o apelo fervoroso ao seu anjo da guarda e repelir com todas as forças o mau espírito, provando-lhe que não conseguirá enganar, a fim de que o mau espírito desanime. Por isso é que indispensável se faz o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. A esse respeito, instruções muito desenvolvidas se encontram nos capítulos da obsessão e da identidade dos espíritos. Limitar-nos-emos aqui a dizer que, além da linguagem, podem-se considerar as provas infalíveis da inferioridade dos espíritos, todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou poerias, toda a escrita extravagante, irregular, intencionalmente torturada, de exageradas dimensões, apresentando formas ridículas e desusadas. A escrita pode ser muito má, mesmo pouco legível, sem que isso tenha o que quer que seja de insólito, porquanto é mais a questão do médium que do espírito. Temos visto médiums de tal maneira enganados que medem a superioridade dos espíritos pelas dimensões das letras e que ligam grande importância às letras bem talhadas, como se foram letras de imprensa. Puerilidade é evidentemente incompatível com uma superioridade real. Então vejamos que Allan Kardec aponta as dificuldades. Ele chama a atenção para isso e dedica dois capítulos muito importantes em relação a esses escolhos da prática da mediunidade. E ao lermos esses dois capítulos, a gente não vai em nenhum momento encontrar o seguinte entendimento. Olha, essas dificuldades, tanto da obsessão quanto da identidade dos espíritos, elas se tornam menores uma vez que você encontra se reunido com outras pessoas. E mais, a questão não é o se reunir com outras pessoas. É a questão que é colocada aqui, pela leitura que o Sr. Jacobson faz, é de estar reunido no centro espírita. Porque o que faz a diferença aqui nesse entendimento é o centro espírita. Vamos voltar lá para a fala dele. Aqui há um conflito, então, dentro do próprio livro dos médicos. Olha só. É porque Kardec vai explicando as possibilidades do desenvolvimento, como em outras partes do livro, e depois ele fecha a ideia descrevendo os riscos dessa atividade. Porque era assim que acontecia. As pessoas treinavam em casa, ele vinha, então, se é possível. Mas aí, ele verificava que existem riscos. Por exemplo, quando a gente fala da atividade médica em casa, lá no mesmo item 282, de O Livro dos Médiuns, ele vai dizer da seguinte forma, os espíritos vão dizer para ele da seguinte forma. Quero dizer que é preferível um lugar consagrado às reuniões. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. E vai dizer da seguinte forma, os espíritos vão dizer para ele da seguinte forma. Quero dizer que é preferível um lugar consagrado às reuniões. Porque o recolhimento se faz mais perfeito. Exatamente aquilo que eu disse, agora há pouco, de não fazer reuniões mediúnicas com pessoas que não fazem parte do grupo, não estão preparadas ou em público. O recolhimento se faz mais perfeito. Aqui há um conflito? Não. É porque ele foi desenvolvendo a ideia. E ele vai dizer mais dessa questão da psicografia em casa, que ele diz o seguinte, isso mais adiante, eu estou antecipando exatamente para que a gente tenha a ideia o mais completa possível, mas o assunto ainda avança. Cadê? Ele vai dizer que nós estamos sempre rodeados de espíritos da mesma categoria que nós mesmos, espíritos, que estão habitando um planeta inferior, um planeta menos evoluído. Então, a maioria dos desencarnados aqui no planeta Terra é de espíritos de natureza inferior. Esses espíritos são os que vêm em primeiro lugar quando você se concentra para uma psicografia, e aí agora eu vou incluir a psicofonia também. Então, esses espíritos são os que vêm em primeiro lugar, porque são os espíritos que estão mais próximos de nós. Olha só. Olha só o que a gente acabou de ler no item 211, né? A gente acabou de ler no item 211 de que o escolho com que topa a maioria dos médiums precipiantes é o de terem de averse com espíritos inferiores. Beleza. E é até comentado, e tem que se dar por feliz se esses espíritos forem apenas levianos. Por isso, toda atenção precisam ter para que esses espíritos não exerçam domínio. Nós acabamos de ler. Por quanto isso pode colocar a perder a própria faculdade e tal. A primeira condição... Acabamos de ler. Eu estou me repetindo aqui só para pontuar aqui e fazer o paralelo com essa afirmação do Sr. Jacobson. A primeira condição é o médium colocar-se sob a assistência do seu anjo da guarda e evitar os espíritos familiares, até porque eles podem ser levianos ou mesmo maus. Então, é buscar o anjo da guarda. Buscar os bons espíritos, a assistência do anjo da guarda para o exercício da psicografia. Esse é o direcionamento que o médium iniciante tem que dar. E aí, com base nessa expectativa, se o fenômeno começa a apresentar características diferentes do que deveria ser a assistência do anjo da guarda, aí é aquilo que a gente colocou. A segunda condição é aplicar-se como meticuloso cuidado a reconhecer por todos os indícios que a experiência faculta de que natureza são os primeiros espíritos que se comunicam e dos quais manda a prudência sempre se desconfie. Por isso que o Sr. Jacobson está falando de nós nos vermos vinculados ali de repente com espíritos inferiores. Mas a nossa iniciativa é de buscar o anjo da guarda e contar com a assistência dele para o desenvolvimento. Então, dependerá de um esforço da nossa parte buscar esse vínculo. É preciso que isso fique claro. Agora, de forma alguma, isso é apresentado como um obstáculo intransponível. Esse obstáculo que é entendido aqui a partir da fala do Sr. Jacobson, desse desenvolvimento que ele dá, daqui a pouco a gente vai ver essa outra pergunta lá do item 202 que ele comentou, parte-se aqui do princípio de que essas dificuldades não existem no centro espírita. É como se pelo fato de você estivesse no centro espírita, por exemplo, essa segunda condição aqui que é colocada, você já nem presta mais atenção nisso. Aqui é dito. Por isso, você tem que sempre observar com desconfiança, a prudência recomenda que você desconfie das primeiras comunicações. E estando no centro espírita, a partir desse entendimento que existe, o médium iniciante não tem que se preocupar com nada, exatamente porque ele encontra-se no centro espírita. Então, essa é a mentalidade predominante aqui nessa interpretação. Vamos lá, deixa eu voltar aqui ao Sr. Jacobson. O indivíduo, ele só teria condições de contar com essa assistência se ele tiver um centro espírita? Ele não pode alcançar essa assistência estando em outro lugar? Ah, sem dúvida. O apoio ajuda. Não, 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 peraí. Uma coisa é você entender que o apoio de outras pessoas ajuda, claro, sobretudo se são pessoas experientes. Mas aqui nós temos uma falha do raciocínio. Aqui há um raciocínio que não bate com a lógica. Uma coisa é você, sabendo que com outras pessoas você vai contar com apoio, como em tudo na nossa vida. Se a gente faz algo contando com o auxílio de pessoas mais experientes, é claro que esse auxílio irá nos auxiliar justamente naquilo que a nossa falta de experiência pode, de repente, nos causar um problema. Mas isso não quer dizer que o indivíduo sozinho também não consiga um bom resultado. Com estudo, com dedicação, com esforço, o indivíduo sozinho pode obter bons resultados. Agora, é claro que quando ele conta com a ajuda de pessoas, a ajuda definitivamente fará com que ele seja auxiliado naquele propósito. Em nenhum lugar Allan Kardec vai dizer que você não deve tentar sozinho. Uma coisa é dizer que é interessante você contar com a ajuda das pessoas. E outra coisa é entender que você não deve tentar sozinho. Atenção para esses raciocínios equivocados. Vamos lá. O apoio de um grupo, a oração de um grupo, sustenta o médium em desenvolvimento. Um lugar apropriado, e ele fala que o lugar apropriado está se referindo ao centro espírita, com horário. Não, 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 não. Não, não está se referindo ao centro espírita mesmo. Vamos lá, vamos voltar aqui. Está mais segurando ao centro espírita. Sustenta o médium em desenvolvimento. Um lugar apropriado, ele fala que o lugar apropriado está se referindo ao centro espírita, com horário. Isso dá mais segurança, privacidade e proteção para o lar. Porque se você tenta fazer isso em casa, sozinho, e não tem alguém que te oriente, que leia as suas mensagens, o médium é facilmente enganado. Sobretudo se ele está no início, se ele ainda não conhece o suficiente. Beleza. E aí a gente volta ao item 211, que a gente acabou de ler, no qual Allan Kardec disse, e eu volto aqui à leitura, é dito, por isso é que indispensável se faz o estudo prévio da teoria para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. Nós acabamos de ler isso. Nós vamos lá. Voltando aqui à fala do Sr. Jacobson. De espiritismo. Isso a gente aprende aos poucos. Então é preciso que o médium tenha um tempo de estudo, esteja ladeado por pessoas, com o mesmo propósito de desenvolvimento, e com um dirigente experiente que possa orientar os médiums. Mas o médium, se ele fizer a psicografia sozinho em casa, ele pode acreditar que aquilo é uma verdade que ele recebeu. E às vezes é. Uma mensagem é verdadeira. Mas ele está recebendo várias. Uma daquelas pode ser mentirosa. De um espírito enganador, que começa a envolver o médium e o leva à vacinação. Esse risco é descrito por Kardec. Sem dúvida. Mas a gente não pode ver isso como um conflito interpretativo da obra. É porque ele descreve passo a passo as diversas formas para se desenvolver a faculdade. Mas aí depois ele fecha dizendo dos riscos, que o grande risco é a obsessão. E quando a gente não estuda e não domina bem a forma de identificação dos espíritos, não se estuda e não tem experiência prática com isso, você ainda fica à mercê de espíritos inferiores que podem levar o médium à enganação, à mistificação, à fascinação. Se essa mistificação se mantém. Por isso que a gente tem sempre que optar por trabalhar em equipe. Se você tem como contar com a ajuda de pessoas, quem irá dispensar a ajuda das pessoas? Não faz o menor sentido, né? E evitar psicografias a qualquer hora, em qualquer lugar, dentro de casa. Não, aí é outra coisa. Esse descontrole e essa indisciplina, aí é outro problema. Às vezes a obsessão não atinge o médium, mas atinge o familiar, que é mais vulnerável, porque o ambiente vai ficar com a presença de espíritos inferiores. E aí eu, repito, digo por mim mesmo, não posso dizer que eu sou uma pessoa tão evoluída que eu tenha do meu lado apenas espíritos superiores. Pois nem Chico dizia isso. Nem Divaldo dizia isso. Pois é. Esse raciocínio, ele é um pouco complicado, né? Porque se a gente pensar que o anjo da guarda é sempre um bom espírito, né? Onde é que estaria o anjo da guarda em nossas vidas? Como se a figura do anjo da guarda não estivesse ali para nos auxiliar no nosso desenvolvimento moral. E aí a gente sabe que a proposta do estudo da mediunidade, segundo a orientação de Allan Kardec, visa, inclusive, a nossa educação moral, a nossa transformação moral. Vamos lá, voltando. E a figura do anjo da guarda, a missão do anjo da guarda, ela resta prejudicada. O entendimento que se tem sobre a missão do anjo da guarda simplesmente não se encaixa nesse entendimento de que os bons espíritos têm tarefas, têm ocupações, têm horários, e aí os espíritos inferiores é que estão à disposição, são a maioria ao nosso redor, e a figura do anjo da guarda simplesmente não entra nesse cálculo aqui. Essa renovação diária de psicografia, ela é possível, mas existem os riscos que eu preciso considerar. Posso fazer isso? É possível, mas é preciso levar em conta os riscos. Beleza. Posso, devo, é preciso refletir. Aí é que está. Esse é um raciocínio que todo mundo deve fazer, mas o importante é levar em conta a possibilidade. Agora, esses riscos que existem, eles não existem só para quem tenta sozinho. São os mesmos riscos que existem para quem tenta em grupo. Agora, é claro que quando você conta com o auxílio de pessoas experientes, pessoas que estudam as comunicações dos espíritos, que já têm ali um hábito de questionar os espíritos, olha só, e aqui a gente entra na questão da qualidade desses grupos. Por quê? Entender que o grupo, pelo fato de ser um grupo, ele já nos isenta dessas dificuldades é algo problemático. Como se nós encontrássemos por aí dirigentes de grupos que realmente estudassem as comunicações e fizessem ali questionamentos acerca daquilo que os espíritos dizem. Não é bem por aí. Parte-se do princípio, pelo fato de ser num grupo, há uma boa assistência que garante o bom resultado de maneira que as comunicações quase sempre não são estudadas, os espíritos não são questionados, porque estamos no centro espírita, a assistência é boa, são os mentores, são os guias, e esse estudo das comunicações necessário, tanto para quem desenvolve sozinho como para quem desenvolve em grupo, esse estudo das comunicações simplesmente não acontece como deveria. Por que assim? Porque no espiritismo não há proibição. Nós estamos aqui analisando e não chegando num ponto proibitivo. Olha, você é proibido de psicografar em casa. Isso não existe, esse tipo de colocação não é doutrinária, não é espírita. Não é uma questão de proibição, é uma questão de você compreender o que está fazendo, todos os riscos que correm, e considerar isso na sua atividade, porque são riscos reais, sobretudo a vacinação. Vamos lá, porque essa ideia de que não existe proibição ainda não se chegou a esse ponto. O pensamento religioso não deturpou a obra de Allan Kardec ao ponto de se colocar as coisas em forma de proibição. Mas vejamos, não há proibição, mas há recomendação expressa de não se fazer. Porque vejamos, se a gente chega em um dirigente e pergunta para ele se a gente pode fazer isso em casa, ele não vai proibir, vamos pensar dessa forma, mas também ele não vai recomendar. O aconselhamento aqui no caso vai ser no sentido de não fazer. Então, se não há nenhuma proibição expressa, nós também não vamos encontrar nenhuma autorização coerente com a possibilidade. Porque se parte do princípio de que sozinho é perigoso, não vai dar certo, é complicado, então não se recomenda que se faça. Uma coisa é dizer que não existe proibição e outra coisa é a gente ver de repente alguém simplesmente cogitar a possibilidade e dizer, olha, Allan Kardec ensina como faz, de repente, se você estudar a teoria, estudando a teoria e entendendo bem o que você está fazendo e de repente é possível sem nenhum problema. Quando é que a gente vai encontrar uma colocação como essa? É muito difícil. Então não há proibição expressa, mas também a concordância com a possibilidade ela não existe. Sobretudo os médios iniciantes. Então o médio que tem aquela vontade e muitas vezes ela surge fora da reunião mediúnica, ele deve se conter porque isso é uma forma de exercitar a sua disciplina. É uma forma de autocontrole da própria faculdade. É uma forma de educação pessoal. Esse autocontrole é fundamental porque senão você vai psicografar num restaurante, num guardanapo. durante uma refeição. Você vai psicografar num ônibus. Você vai sentir vontade de psicografar numa festa, num bar. Aí é outra coisa, né? Aí a gente está falando de obsessão. Como a gente acabou de ler no item 211, esses são indícios de predominância dos maus espíritos, dos espíritos inferiores. Mas da forma como a coisa é colocada, já se extrapola tudo para o desequilíbrio. Então a possibilidade existe, mas muito provavelmente você vai acabar se complicando, você vai acabar se desequilibrando, você vai pôr em risco a sua família, a sua vida, a sua saúde. Vejamos que o discurso, ele é um discurso aterrorizador. E por mais que se diga que não há proibição, há uma inibição aterrorizadora. Então não faça porque as consequências serão terríveis. A coisa é colocada dessa forma. Olha só. Vamos lá. Todo médium em desenvolvimento sente esse impulso de psicografar no seu local de trabalho. Às vezes, o impulso é diferente de chamar uma pessoa e dar uma orientação. Olha, o espírito está me dizendo aqui para te dizer isso. E aí fica dando orientação para as pessoas nas festas, na rua, no trabalho. Ou então incorpora, marca um horário e começa a fazer reuniões em que ele incorpora em casa. E aí vem um espírito que fala de forma bonita e ninguém consegue identificar com segurança. Ele acaba enganando todo mundo e às vezes obsidiando um grupo inteiro porque começou com reunião mediante em casa. Mas eu repito, nós não estamos aqui discutindo em termos de proibição, mas na ótica do próprio Kardec quando ele fala que o grande obstáculo do médium, sobretudo iniciante, o grande risco que ele corre é porque como ele ainda não domina a própria faculdade, como ele não consegue identificar os espíritos, a fascinação é um fato. E existem, nós poderíamos enumerar, inúmeras situações em que famílias inteiras ficaram obsidiadas porque começaram com atividades mediúnicas em casa, sem preparo, sem conhecimento e se afiscaram a fazer. Então isso são medidas de bom senso e de lógica, que são as métricas de Kardec. Bom senso e lógica. Eu preciso avaliar. E o mais importante para o médium iniciante é aprender a ter autocontrole. Porque se ele é um médium realmente espontâneo com esse compromisso, a faculdade vai se exibir em qualquer hora, em qualquer lugar no início. Ele precisa ter autocontrole e o grande aprendizado. Porque você falar para um médium psicofônico, iniciante, que se concentre porque ele vai incorporar, isso para ele é simples porque a mente dele está preparada para conectar com espíritos de qualquer natureza. Então nós podemos dizer assim que para o psicógrafo é fácil psicografar, para o médium de corporação é fácil entrar em trânsito psicofônico. O difícil é controlar a faculdade. E é isso que ele precisa aprender. O autodomínio da própria faculdade. Porque é isso que vai dar segurança a ele. Tanto em relação a local e horário, como também em relação a estudo. Para que ele aprenda a discernir. O médium tem que ter essa capacidade de discernimento. Isso só acontece com o tempo. Discernimento da natureza dos espíritos. Que por ele se manifestam. E os espíritos enganam sim. Não há médium que possa dizer que nunca foi mistificado. Às vezes ele nem sabe que foi mistificado. Mas os benfeitores espirituais às vezes permitem isso até para trabalhar a humildade do médium. Beleza. Isso vale também para a reunião no centro espírita. Não vale? É para valer, né? É para valer. Vamos lá. Kardec, continuar aqui nos próximos itens dizendo outras formas de se desenvolver mediunidade. Antes dele partir aqui para os outros itens que ele vai comentar, vamos lá ver a questão no item 282 que ele tinha mencionado como justificativo para não se fazer em casa em razão da escolha de um lugar preferível. Olha só. Exatamente a questão 16. As evocações em dias e horas fixas são preferíveis? Sim, e se for possível no mesmo lugar. No mesmo lugar. Os espíritos aí vêm com mais satisfação. É o desejo constante que tem diz que auxilia os espíritos a virem se colocar em comunicação convosco. Eles têm suas ocupações que não podem deixar de improviso para a vossa satisfação pessoal. Digo no mesmo lugar, mas não julgueis que isso seja uma obrigação absoluta, pois os espíritos vão a toda parte. O Sr. Jacobson não leu isso aqui. Ele não leu. Ele só comentou isso aqui. Quero dizer que um lugar a isso consagrado é preferível, porque o recolhimento se faz mais perfeito. Um lugar consagrado é preferível, mas não julgueis que isso seja uma obrigação absoluta, pois os espíritos vão a toda parte. E outra coisa, o lugar consagrado pode ser em casa. Em nenhum momento é entendido aqui que o lugar consagrado é um centro espírita. O lugar consagrado pode ser aquele onde o indivíduo escolhe dentro da sua casa, o local adequado, onde ele sofrerá menos incômodo, menos perturbação, onde ninguém irá chamá-lo, um horário adequado para isso, onde ele não vai sofrer nenhum tipo de interrupção. Então, ele se organiza nesse sentido. Quero dizer que um lugar a isso consagrado é preferível, porque o recolhimento se faz mais perfeito, mas os espíritos vão a toda parte, por isso não julgueis que isso seja uma obrigação absoluta. A ideia que se passa com essa resposta é a ideia da organização e da escolha do ambiente adequado dentro das condições necessárias para que a comunicação ocorra. Te vejo aqui pontuar esse texto porque o Sr. Jacobson fez menção apenas aqui à última frase. Ele comentou apenas essa última frase para justificar a ideia de que em casa não é para ser feito, porque em casa é perigoso. A ideia, a tese que se quer passar aqui com essa interpretação do Sr. Jacobson é essa. Em casa não se deve fazer porque é perigoso. Você até pode, mas de repente não deve porque há dificuldades. Como se Allan Kardec não chamasse atenção para essas dificuldades. Ele chama a atenção. Agora é preciso que se entenda que essas dificuldades elas também existem quando você trabalha a mediunidade em grupo. E se há algumas vantagens de se trabalhar a mediunidade em grupo é preciso levar em conta também as dificuldades inerentes ao trabalho em grupo. A prática da mediunidade em grupo não é caracterizada apenas por vantagens. Existem dificuldades relativas à obsessão também inerentes ao trabalho em grupo. Como até nós comentamos recentemente lá no texto Escolho dos Médiuns e como Allan Kardec vai pontuar muito bem no capítulo da influência do meio. Não é porque você está num grupo que as coisas estão resolvidas e o resultado está garantido. É preciso observar a qualidade dos elementos que compõem aquele grupo. A depender de quem seja esse grupo das pessoas que se reúnem para formar aquela reunião nós iremos aí contar com a interferência desses elementos comprometendo aquele fator que Allan Kardec chama a atenção inclusive nesse item 204 que é o fator da homogeneidade. É preciso levar isso em conta para que a gente não entenda que pelo fato de nós estarmos numa reunião nós estamos isentos das dificuldades que existem quando nós estamos sozinhos e que a reunião por si também não apresenta outras dificuldades que de repente nós não encontramos quando nós estamos sós. Beleza. Então vamos lá voltar para a fala do Sr. Jacobson que agora ele vai comentar os itens seguintes ao item 204. Então Kardec vai continuar aqui nos próximos itens dizendo outras formas de se desenvolver mediunidade até que no final daqui mais alguns itens que eu não vou conseguir esgotar no programa de hoje nós vamos continuar chegando nós vamos chegar num ponto que ele vai descrever outras situações em que é possível além dessa do treinamento em casa até que ele chega na reunião em si e aí ele vai mostrar as vantagens de você fazer em grupo e não fazer sozinho dos riscos menores que são de você fazer em grupo basta você ler os próximos itens aqui eu estou no 204 nos próximos você vai ver ele vai descrever como por exemplo aqui no 205 no 204 ele explicou essa do treinamento no item 205 ele já dá outra explicação uma outra forma de desenvolver ele diz o seguinte para se evitarem esses próximos itens que ele vai ler nos mostram os benefícios de você contar com a ajuda de outras pessoas olha só vamos lá em tentativas inúteis pode consultar-se outro médio então você veja que ele está dando uma outra alternativa para o desenvolvimento um outro médio um espírito sério e adiantado não é uma outra alternativa só atenção porque essa possibilidade de perguntar a um médium se você é médium não exclui a oportunidade que alguém vai ter de treinar a mediunidade sozinho de desenvolver a psicografia eu posso muito bem num dado momento dos meus exercícios sobretudo se eu não estou obtendo nenhum resultado de repente eu consultar algum espírito fazer a pergunta me valendo da mediunidade de uma outra pessoa para saber se eu sou médium mesmo se eu devo desistir ou não e tal então uma coisa não impede a outra mas ele vai colocar esses outros itens que nos mostram outras possibilidades como se fossem alternativos ao desenvolvimento da mediunidade sozinho olha só se você consultar um médium experiente que por ele se manifeste um espírito evoluído então você tem que aqui tem duas coisas você encontrar um médium seguro e que por ele se manifeste um espírito evoluído então não é qualquer médium deve porém notar que quando alguém inquire ou pergunta dos espíritos se é médium ou não eles quase sempre respondem afirmativamente o que não impede que tais ensaios resultem infrutivos o que quer dizer você pode até perguntar para um espírito eu sou médium e o espírito vai responder que sim você é médium e aí você vai tentar psicografar e não vai conseguir e ele vai explicar isso se explica naturalmente desde que se faça ao espírito uma pergunta de ordem geral ele vai responder de modo geral ora como se sabe que nada é mais elástico do que a faculdade mediúnica porque ela pode apresentar-se de variadas formas e em graus diferentes pode uma pessoa ser médium sem saber e num grau diverso daquele que ela imagina então se a pessoa pergunta para um espírito sou médium e o espírito vai responder sim é uma pergunta genérica aí se você fizer uma mais específica sou médium psicógrafo ele vai responder não então ele está dizendo o seguinte resumindo para você evitar ficar atentando o desenvolvimento da psicografia ou até da psicofonia uma hipótese é você perguntar para um médium sério que por ele se manifeste um espírito adiantado perguntar eu sou médium eu tenho compromisso com a mediunidade isso é possível agora tem que ver se o espírito vai querer responder e muitas vezes o Kardec vai dizer mais aqui adiante também que você não precisa fazer essa consulta basta você tentar nas tentativas você vai verificar o que ele diz aqui é que você deve estar tentando inútilmente mas às vezes no grupo que você frequenta não tem esse médium e você não precisa olha só como ele puxa a ideia para um grupo ah mas no grupo que você frequenta de repente não tem esse médium vamos trazer para o cenário onde um indivíduo encontra-se sozinho e como eu dizia ele iniciou os exercícios não obteve resultado satisfatório em algum momento essa dúvida começa a atrapalhar o próprio treinamento e aí ele pode perguntar a um médium mas vejamos que aqui já se parte do princípio de que esse médium de repente faz parte do grupo ao qual você participa mas talvez não seja esse o caso você pode muito bem conhecer alguém que seja médium que de repente até trabalha em um grupo e num dado momento esse médium a convite seu vem na sua casa e você explica a situação e ali em uma sessão particular em uma reunião familiar você pode fazer essa consulta caso o médium tenha esse discernimento a partir dos estudos que ele faz da obra de Allan Kardec mas o pensamento aqui do senhor Jacobson é amarrado a ideia de um grupo propriamente dito num centro espírita porque nós vamos já falar a respeito dessa possibilidade de contar com mais pessoas de fato compondo um grupo mas não necessariamente em um centro espírita certo? vamos lá isso aí no outro médium essa prática aqui era muito comum consultar médiums experientes para saber se A, B ou C tinham ou não mediunidade quer dizer isso pode ser assertivo ou não como Kardec diz aqui às vezes você pergunta se a pessoa é médium ele vai dizer que é médium e a pessoa tenta e não consegue por causa da pergunta do modo que foi perguntado da hora que foi perguntado ou o espírito não estava disponível para responder então existem várias variantes aí que precisam ser consideradas quando você faz uma pergunta eu sou médium psicógrafo não é? porque é preciso ter uma análise mais abrangente do que Kardec está dizendo para que a gente não erre na interpretação mas a gente vê claramente que essa possibilidade não é uma alternativa para o desenvolvimento da psicografia que no caso como a gente viu pela leitura que ele fez o livro coloca claramente o exercício feito pela própria pessoa que tem essa possibilidade de sozinho estudar compreender a teoria compreender como o fenômeno se dá e a partir desse conhecimento de causa partir para a experimentação essa possibilidade de consultar alguém não é uma alternativa para o desenvolvimento em si para os exercícios diários conforme o livro dos médiums nos diz no item 204 aí ele vai dar um terceiro meio no item 206 um meio que muito frequentemente dá bom resultado consiste em pegar-se como auxiliar de ocasião um médium escrevente maleável já formado ou seja pondo ele a mão ou os dedos sobre a mão daquele que deseja desenvolver a psicografia raro é que este último não faça imediatamente e aí ele explica compreende-se o que em tal circunstância se passa a mão que segura o lápis se torna de certo modo uma pêntese da mão do médium como seria uma cesta ou uma prancheta então aqui está dando um terceiro primeiro foi o desenvolvimento em casa o segundo você perguntar para um espírito e a outra alternativa que seria um outro médium colocar a mão sobre o médium a mão sobre a mão do médium que está psicografando ou então coloque a mão no ombro também seria uma forma da pessoa na verdade ali naquele momento está transmitindo um fluido que vai ajudar o médium a psicografar isso porém continua Kardec não impede que esse exercício seja útil quando é possível empregá-lo a mão aí ele diz ele coloca a possibilidade do médium experiente colocar a mão sobre a mão do médium algumas vezes basta mesmo que o médium magnetize com essa intenção a mão e o braço daquele que o quer escrever vamos lá porque ele coloca essa possibilidade como sendo uma outra alternativa e não é ah uma alternativa para você desenvolver em casa não é assim da mesma forma que em casa eu posso consultar a um médium que aceite o meu convite de vir para a minha reunião familiar e lá nós fazermos a pergunta eu posso também convidar esse mesmo médium experiente já formado psicógrafo que ele me ajude nos meus exercícios se ele tiver disponibilidade a gente pode combinar dias na semana não é obrigado ser todo dia de repente a pessoa não tem a possibilidade mas sei lá uma vez por semana ele poderia vir me auxiliar no desenvolvimento me auxiliar nos exercícios exatamente como o livro descreve magnetizando ali aplicando o passe exercendo o magnetismo a fim a fim de me ajudar a desembaraçar o movimento rompendo essa barreira digamos assim material do fenômeno e isso pode ser feito em casa se o médium tem disponibilidade se é alguém que eu conheço se é um amigo ou melhor se é um familiar já experiente na mediunidade qual é o problema de repente ele poderá se disponibilizar para participar das minhas reuniões de experimentação e me auxiliar dessa forma e tudo isso pode ser feito em casa vejamos que essas possibilidades não são alternativas que se opõem ao fato de você desenvolver e exercitar a mediunidade em casa conforme nos coloca o livro dos médiums vamos lá que ele continua então pode pôr a mão mas também pode transmitir o passe que é a magnetização você não precisa tocar no médium não ralo até limitando-se o magnetizador a colocar a mão no ombro daquele e a pessoa começa a psicografar com maior facilidade e aí ele fecha olha como Kardec trabalha as três situações idêntico efeito também pode produzir sem nenhum contato apenas por ato da vontade de auxiliar então vai mostrando as possibilidades e aí que a gente tem que ter um estudo da gente de uma interpretação no conjunto da obra pra gente não ficar só num ponto e tem gente que fica só num ponto não, você vai desenvolver não é o que Kardec falou ele descreveu as possibilidades as formas que se tem vamos nessa terceira explicação é engraçado porque ele coloca como essas outras possibilidades sendo algo que comprometesse o fato de você estar sozinho em casa não faz o menor sentido mas a tendência aqui da leitura qual é não faça em casa e aí é aquilo que foi dito não nós não colocamos a coisa em forma de proibição mas a recomendação é pra que não se faça então não se proíbe mas de forma alguma se cogita como interessante a possibilidade de maneira que muito dificilmente você irá contar com o apoio de um dirigente ao saber que você está desenvolvendo a mediunidade em casa ele não irá dizer olha vá lá tente siga o que Allan Kardec disse no livro dos médiuns observe todos os cuidados se de repente tiver algum problema conte com o nosso apoio o centro espírita está aqui de repente a gente poderia lhe auxiliar de alguma maneira não a recomendação vai ser olha não faça não faça porque você vai ter problema se não há proibição no entanto há a recomendação expressa para que não se faça em nenhum momento se leve em conta a possibilidade séria de que a coisa seja feita com um bom resultado essa possibilidade simplesmente ela não é levada em conta pode dar certo pode mas a partir dessa mentalidade o melhor é que você nem tente e aí é que está o problema porque nós temos um campo experimental que de repente ele passa por um filtro institucional que autoriza certas práticas de acordo com a mentalidade que restringe as possibilidades do campo experimental em razão de uma certa forma de entender as coisas que com certeza não é a mesma forma de entender as coisas que Allan Kardec publica e estimula em suas obras então vamos lá continuando aqui a ouvir o que o Sr. Jacobson nos disse tem que você a primeira é treinar em casa a segunda é consultar um médium experiente a outra é um médium experiente colocar a mão sobre a mão do médium que tenta psicografar ou colocar a mão no ombro e por fim ele conclui não precisa na verdade nem de toque basta o pensamento tá vendo então aí a gente tem que optar olha se ele diz que basta o pensamento então eu não vou pôr a mão na pessoa eu vou ficar com o pensamento concebe-se facilmente a confiança do magnetizador no seu poder para produzir tal resultado ou seja a confiança que ele tem daí desempenhar um papel muito importante e que o médium que não confie ou que tenha uma fracação não exercerá Kardec vai colocar aqui uma outra alternativa não é uma alternativa ao desenvolvimento da mediunidade sozinho vamos lá o curso de um guia experimentado é além disso muito útil e às vezes para apontar ao principiante várias precauções que ele frequentemente despreza ou seja aqui ele coloca mais uma possibilidade do médium consultar o seu mentor sobretudo para que o mentor possa esclarecer sobre a natureza das primeiras questões e sobre a maneira em que ele deve propor seu papel será o de um professor que o aprendiz logo dispensará assim que esteja habilitado então conseguimos ver a gradação vamos lá porque aqui ele faz uma leitura muito própria ele entende que o texto aqui quando se refere a um guia experimentado é um guia espiritual vejamos e aí eu coloco para vocês que estão assistindo o vídeo vejam lá o texto porque fica claro para mim que se trata do auxílio de alguém com mais conhecimento de alguém que já superou essas barreiras do exercício alguém que já passou por aquilo que justamente por já ter desenvolvido está atento a todos os detalhes necessários para o desenvolvimento não faz sentido o médium em desenvolvimento recorrer ao guia até porque ele não está desenvolvendo o meio de comunicação ainda não está pronto para ele poder se comunicar com o guia a fim de que o guia espiritual dê essas orientações voltadas para esse sentido prático da coisa a ideia do texto é se referindo a alguém com mais experiência um médium formado um evocador experiente alguém que já tenha superado aquelas dificuldades inerentes ao processo de desenvolvimento mas essa é a leitura que ele faz que é outra leitura que ele coloca como sendo uma alternativa vejamos que todas essas possibilidades aqui que ele vai elencando são possibilidades nos quais o indivíduo sozinho ele pode contar com a ajuda de outras pessoas seja perguntando a um espírito através de um médium se ele mesmo é médium seja contando com a ajuda de um médium experiente que venha auxiliá-lo através do magnetismo ou seja contando com um médium experiente que venha de repente acompanhar o processo de desenvolvimento não só auxiliando com a questão do magnetismo com o próprio movimento a partir da imposição de mãos mas também de repente observando as primeiras comunicações os possíveis indícios de obsessão que o médium mais experiente que a pessoa mais experiente já tem conhecimento todos esses detalhes da prática que de repente alguém mais experimentado pode auxiliar aquele que está iniciando todas essas possibilidades contam com o auxílio de alguém é o médium o indivíduo sozinho o médium o iniciante recorrendo a ajuda de terceiros nesses aspectos mas todas essas ajudas que são listadas aqui elas não excluem a possibilidade do indivíduo continuar tentando sozinho mas a leitura que o senhor Jacobson faz dá a entender que é dessa forma olha só então conseguimos ver a gradação do pensamento do codificador treinamento em casa consulta a um mentor através de um médium um magnetizador apoiando a mão ou pelo pensamento ajudando o médium que inicia ou o próprio médium consultando o seu mentor o que aconteceu com o Chico Xavier quando apareceu para ele e foi dar para ele as três calções qual foi a orientação estudar e disciplina o mesmo aconteceu com o Divaldo Pereira Franco que também a sua mentora logo surgiu e o orientou nos seus primeiros passos é o modo que Kardec constrói o pensamento são as diversas modalidades da formação do médium como o nosso compromisso é espiritualizar as práticas mediúnicas nós devemos dar o contato a reunião mediúnica em casa porque você corre o risco da obsessão da vacinação o ambiente em casa você corre o risco da obsessão a questão do ambiente como havia dito a gente não proíbe não se trata de proibição mas nós recomendamos fortemente que você não faça não há margem aqui para essa possibilidade porque se você for por esse caminho o risco é muito grande o perigo de arruinar a sua família então há todo um discurso aqui aterrorizante a fim de fazer com que as pessoas nem cogitem essa possibilidade uma vez que elas não têm condições já se parte do princípio de que você não vai conseguir de que vai dar tudo errado vai arruinar e lá antes ele tinha falado nós conhecemos famílias com casos de obsessão que a família inteira ficou obsediada em razão da prática da mediunidade em casa pode ter acontecido sem dúvida sem dúvida sem dúvida é claro é claro que as pessoas estão expostas a essa possibilidade de desequilíbrio e que a mediunidade tenha sido um fator contribuinte para que aquele desequilíbrio tenha se instalado de repente as pessoas se fanatizam e se obsediam em razão de uma vaidade extrapolam o uso da coisa se fanatizam como podem se fanatizar com qualquer coisa isso é possível é claro que isso está dentro no domínio das possibilidades assim como dentro desse domínio encontram-se os casos de êxito de pessoas que se reúnem em casa que reúnem os amigos familiares para contar ali com comunicações dos espíritos os bons espíritos que participam dos estudos que desenvolvem os comentários a respeito daquilo que foi estudado que dão conselhos do ponto de vista moral a fim de que a pessoa se melhore a fim de que a família se una existem casos assim mas aqui vejamos nem se parte para essa possibilidade de comentar de repente um caso e aqui a gente não está nem trazendo os diversos casos que a gente encontra na revista espírita certo? porque a gente vai encontrar na revista espírita a mediunidade de ser praticada de uma forma completamente livre sem essas amarras de vinculação a um centro espírita como se quer fazer a leitura aqui sobre pena de você arruinar a sua vida e desgraçar a vida da sua família nos dias de hoje a gente conhece casos de pessoas que praticam a mediunidade em casa de forma organizada de forma disciplinada de forma séria a partir dos estudos que fazem da obra de Allan Kardec mas vejamos que nesse discurso essas possibilidades sequer são mencionadas porque de acordo com essa mentalidade não é possível não dá certo não vale a pena então o que é que se apresenta? apenas o lado do terror apenas o lado amedrontador dos obsessores que vão tomar de conta que vão arruinar que vão te enganar que vão te seduzir como se essas possibilidades elas não existissem para as reuniões organizadas no centro espiritas então faz parte desse discurso aterrorizador apenas apontar as possibilidades negativas ou seja os resultados negativos desagradáveis os desequilíbrios a partir de tentativas que não deram certo jamais você vai ver de repente um dirigente preso a essa mentalidade tal qual do seu Jacobson comentar casos de sucesso de pessoas que se reúnem periodicamente estudam espiritismo com os espíritos contam com a mediunidade nas suas reuniões familiares seguindo a orientação de Allan Kardec e vivem uma vida plena e feliz exatamente a partir desse convívio e desse diálogo com os espíritos sem nenhum desses problemas que eventualmente são mencionados apenas para desestimular as pessoas a jamais tentarem qualquer coisa que seja relativa a mediunidade em casa porque se você tentar inevitavelmente você vai arruinar a sua vida e a sua vida vai ser desgraçada vejamos quando Allan Kardec publica o livro dos médiuns estimulando as pessoas nesse sentido se em algum momento ele vai dizer olha eu estou dizendo para você fazer mas não faça não porque você vai desgraçar a sua vida não faz o menor sentido Allan Kardec instrui orienta esclarece e esse é o nosso papel enquanto espíritas mostrar todas as possibilidades dando as pessoas o poder de se valerem da sua liberdade do seu discernimento para usufruírem do espiritismo da forma que bem entenderem sem essas amarras constrangedoras inibidoras que restringem todas as nossas relações com os espíritos e nossos meios de comunicação com eles deixa eu voltar aqui para concluir a fala do seu Jacobson o ambiente familiar pode ficar muito tumultuado porque os espíritos ficaram ali presentes na casa não saem com muita facilidade principalmente se querem uma brecha para perturbar a família ou o médium por isso que o médium deve buscar um grupo para desenvolver a medida isso nós vamos falar no programa seguinte sobre a construção desse grupo ele está falando do grupo porque é o item seguinte ele deve estar concluindo mas nós vamos ver esse item a respeito dos grupos mas nós vamos ler aqui deixa eu só ver o que ele vai dizer aqui bom nós temos aqui algumas questões o nosso telegram está aberto então ele encerrou ele vai para a parte das perguntas o nosso vídeo já está muito longo eu não vou ver essa parte das perguntas hoje não de repente eu vejo aqui se tem alguma pergunta interessante aí eu faço um vídeo a parte vamos lá para esse item que ele mencionou mas que ele não vai ler ele vai ler no próximo vídeo deixa eu abrir aqui ok vamos lá exatamente aqui o item 207 é dito logo após aqui o item que ele lê que é o de contar com o auxílio de um guia experimentado o concurso de um guia experimentado é além disso muitas vezes deixa eu subir é útil é além disso muito útil às vezes para apontar ao principiante uma porção de precauçãozinhas que ele frequentemente despreza prejudicando a rapidez seus progressos sobretudo o é para esclarecê-lo sobre a natureza das primeiras questões e sobre a maneira de propô-las óbvio que isso daqui se trata de uma pessoa mais experiente seu papel é de um professor que o aprendiz dispensará logo que esteja bem habilitado inclusive porque o indivíduo experimentado vai orientar a maneira de fazer as primeiras questões não faz nenhum sentido o guia se comunicar para dar esse tipo de orientação uma vez que o médium iniciante ele ainda não tem nenhum meio de comunicação formado pronto para que essa comunicação ocorra então aqui o item 207 nos diz o seguinte deixa eu subir outro meio outro meio que também pode contribuir fortemente para desenvolver a faculdade consiste em reunir-se certo número de pessoas todas animadas no mesmo desejo e comungando na mesma intenção feito isso todas simultaneamente guardando absoluto silêncio e num recolhimento religioso tentem escrever apelando cada um para o seu anjo da guarda ou para qualquer espírito simpático ou então uma delas poderá dirigir sem designação especial e por todos os presentes um apelo aos bons espíritos em geral dizendo por exemplo em nome de Deus todo poderoso pedimos aos bons espíritos que se dignem de comunicar-se por intermédio às pessoas aqui presentes é raro que entre estas não haja algumas que deem prontos sinais da mediunidade ou que até escrevam correntemente em pouco tempo compreende-se o que em tal caso ocorre os que se reúnem com o intento comum formam um todo coletivo cuja força e sensibilidade se encontram acrescidas por uma espécie de influência magnética que auxilia o desenvolvimento da faculdade entre os espíritos atraídos por esse concurso de vontades estarão provavelmente alguns que descobrirão os assistentes o instrumento que lhes convenha se não for este será outro e eles se aproveitarão deste este meio deve sobretudo ser empregado nos grupos espíritas a que faltam médiums ou que não os possuam em número suficiente então obviamente nós temos a vantagem de contar com a presença de mais pessoas que também estejam ali buscando o desenvolvimento beleza? tá claro isso daqui né? agora todo mundo concorda que isso daqui pode ser feito em casa? ah Rafael mas aqui falou que é grupo espírita este meio sobretudo deve ser empregado nos grupos espíritas a que faltam médiums então nos grupos espíritas é uma possibilidade mas não é a única eu posso reunir esse certo número de pessoas movidas com a mesma intenção com o mesmo desejo desenvolver a mediunidade eu posso reunir na minha casa ao invés de eu tentar sozinho eu reúno um grupo de amigos que também queiram fazer a mesma coisa ou melhor um grupo de familiares a possibilidade que essa ideia aqui nos traz não é vinculada a um centro espírita propriamente dito até porque quando a gente lê grupo espírita o grupo espírita no entendimento de Allan Kardec pode ser um grupo espírita familiar como a gente vai ver na revista espírita de forma abundante então há benefício em se trabalhar o desenvolvimento da mediunidade em grupo? há sem dúvida agora não há nenhuma obrigação de isso ser feito em um centro espírita e somente lá essas tentativas podem ser feitas todas em casa essas pessoas reunidas podem ser um grupo de amigos unidos pessoas que se gostam que se confiam pessoas que estudam o espiritismo que tem o mesmo interesse o mesmo desejo conforme o texto coloca ou melhor podem ser parentes podem ser familiares daí a ideia de Allan Kardec com os grupos espíritas familiares que Allan Kardec estimulava que Allan Kardec dava apoio e essas instruções cabem perfeitamente para essas reuniões todas essas possibilidades que o Sr. Jacobson comenta aqui que ele coloca como alternativas para o desenvolvimento da mediunidade sozinho na verdade são possibilidades que você tem ao contar com a ajuda de alguém mas que necessariamente não tem nada a ver com o centro espírita eu posso contar com todas essas possibilidades de auxílio de terceiros em casa na minha reunião familiar eu posso reunir pessoas alguns já formados e outros não e aqueles que já estão formados auxiliar o desenvolvimento dos que estão iniciando dedicar ali uns minutos para um treinamento e aqueles que têm experiência que já são formados de repente a aplicar o passe fazer uso do magnetismo justamente para desembaraçar o movimento conforme foi visto se for o caso diante das tentativas que não dão resultado perguntar para um espírito se de repente o indivíduo é médio mesmo e se vale a pena continuar ou não todas essas possibilidades que foram lidas elas podem ser praticadas em casa ou em qualquer outro lugar porque se eu entendo que em casa eu não tenho condições porque eu não tenho silêncio porque o recolhimento não é possível o tempo todo as pessoas estão me interrompendo e de maneira que eu não teria como reunir um grupo de pessoas com a mesma intenção vamos fazer o seguinte a gente aluga uma sala comercial uma sala num prédio onde a gente ache um ambiente adequado que não haja interrupção que não haja barulho e lá a gente pode se dedicar ao desenvolvimento estudar o espiritismo e se dedicar ao desenvolvimento ah Rafael então lá vai ser um centro espírita não necessariamente então vejamos a gente se reúne vai lá para a sala comercial desenvolve a média unidade lá depois a gente entrega a sala aí vem a questão do ambiente ah o ambiente do centro espírita é preparado é adequado vejamos a sala comercial era uma sala que existia com outro propósito e de repente a gente alugou aquele espaço por um período para se dedicar àquele estudo e aí essa questão da ambientação que é atrelada ao centro espírita parte daquela mentalidade de ser um lugar protegido adequado e tal no sentido de que a gente não pode entender o centro espírita como um lugar especial que possui uma característica própria que nos isenta de uma série de problemas que em outros lugares nós teríamos todos esses problemas que o indivíduo pode ter tentando sozinho em casa ele pode ter tentando com um grupo em casa em outro lugar que não seja em casa como no próprio centro espírita o problema aqui é porque coloca-se o centro espírita como sendo um lugar especial no qual essas dificuldades de alguma forma elas são minimizadas ao ponto e eu digo até ao ponto que de repente ninguém nem se preocupa por exemplo com a análise das comunicações como eu havia dito antes o estudo daquelas comunicações a fim de saber se o espírito tenta enganar ou não é uma coisa que é muito superficial porque já se parte do princípio de que a proteção os bons espíritos eles protegem e esse tipo de coisa não acontece essa mentalidade ela deriva de um pensamento religioso dominante que se choca com o texto de Allan Kardec e o choque é tal que quando a leitura é feita ela é feita dessa forma pontuando aspectos isolados daqueles itens que foram lidos só em parte para de repente atender a um argumento de que é melhor não fazer porque é perigoso toda essa recomendação ela até poderia fazer sentido dentro dessa construção interpretativa se não fosse a revista espírita a revista espírita ela nos mostra claramente que essa interpretação ela não faz sentido porque lá a gente encontra dezenas de casos de pessoas que praticam a mediunidade nas suas reuniões familiares sozinhas ou não e conversam com os espíritos dialogam com os espíritos repassam para Allan Kardec o resultado dessas conversas esses diálogos e Allan Kardec publica isso na revista espírita estimulando ainda mais as pessoas a fazerem aquilo que elas encontram na revista nunca a gente vai ver Allan Kardec comentar algo negativo em relação a essas reuniões feitas em casa no sentido de olha pessoal alguém aqui leu o livro dos médiums e tentou fazer o que eu disse lá olha só como é absurda a ideia alguém tentou fazer o que eu ensino que é desenvolver a mediunidade por conta própria e aí essas pessoas obtiveram aqui esses resultados que eu estou divulgando na revista espírita como sendo interessante mas façam o seguinte não se baseiem nesses exemplos não porque vocês não devem seguir aquilo que eu coloco no livro dos médiums e o que eu demonstro na prática a partir desses resultados positivos que as pessoas estão nos dando o retorno e ao qual eu estou compartilhando na revista espírita com vocês não faz o menor sentido então a revista espírita nos mostra a mediunidade sendo praticada segundo a orientação de Allan Kardec e graças ao trabalho da revista espírita argumentações como essa simplesmente não fazem sentido não fazem sentido a partir dessa leitura baseada nesse exercício interpretativo que tenta adequar o pensamento de Allan Kardec a uma mentalidade já não faz sentido mas se não fosse suficiente a gente poderia simplesmente pegar a revista espírita e mostrar olha na prática os espíritos seguiam a orientação de Allan Kardec e obtinham resultados positivos sob a chancela de Allan Kardec sob a orientação dele sob o estímulo dele então se aquelas pessoas podiam todo mundo pode é aí que está a beleza da ciência espírita e aí amigos é com base nisso tudo que eu peço para você se inscrever você ativar as notificações e você curtir o vídeo convenhamos se você chegou aqui até o final se você assistiu esse vídeo inteiro vale a pena você dar aqui o seu like e você deixar aqui o seu comentário é isso até um próximo vídeo valeu e aí